Olá, saudações a todos. Estamos aqui para realizar o lançamento do livro Cultura e Literatura no Ensino de Língua e Discurso, que acaba de ser publicado pela editora Pontes. Para os estudantes ou colegas novos do IEL, sou Silvana Serrani, professora titular, atualmente colaboradora do Instituto, onde tenho atuado desde 1980. Neste volume, além de dois capítulos e de um terceiro texto escritos por mim, participam colaboradores que fizeram mestrado ou doutorado no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada no IEL e que atualmente são docentes em diversas universidades e colégios brasileiros e na Argentina. No livro é apresentada e implementada a proposta multirede discursiva, que é um enfoque transdisciplinar para a formação intercultural do docente de língua-discurso. Língua-discurso é não só língua, porque no enfoque proposto, o sistema linguístico é sempre articulado a dimensão enunciativo-discursiva e, neste caso, com atenção especial ao discurso literário. Os trabalhos dão realce à dimensão prática, mas estão fundamentados em avanços teóricos dos estudos de discurso, da linguística aplicada e dos estudos literário-culturais que são referidos e discutidos ao longo do volume. Antes de breves descrições dos capítulos para as quais passarei a palavra aos respectivos autores, no que a mim, enquanto organizadora se refere, este livro condensa resultados de trabalho realizado durante várias décadas no IEL e, por isso, desejo registrar meu agradecimento a colegas de todos os departamentos, funcionários e estudantes do Instituto. O meu trabalho tem sido interdisciplinar em diálogo com colegas dos diferentes centros e departamentos do IEL, mas muito da minha pesquisa foi realizada no DOA, onde era a minha lotação. Na fundação e desenvolvimento desse departamento, fui estimulada pela atuação pioneira de Angela Kleinman, a quem agradeço também sua leitura crítica no prefácio deste volume. Assim, enfatizando o reconhecimento a todos que, de uma ou outra forma, contribuíram para a realização deste livro, passaremos agora a descrições muito sintéticas dos capítulos, para as quais seguiremos a ordem no índice do volume. No primeiro capítulo, intitulado A Proposta Multirrede Discursiva, Antecedentes, Descrição Geral e Exemplos, escrito por mim, apresento detalhadamente a proposta com abundante exemplificação. A proposta multirrede discursiva é um desenvolvimento da que, em trabalhos anteriores, apoiando-me no Canadense Stern, denominei multidimensional discursiva. A perspectiva de considerar dimensões simultâneas em planejamentos e práticas de ensino de linguagem continua, mas a perspectiva discursiva que incluímos no Brasil mudou radicalmente o enfoque de origem. Neste livro, insistimos na construção sistemática, e nesta palavra está uma das suas contribuições principais, de redes discursivas em função de temas culturais determinados e com mobilização da literatura. Devido a amplidão dos conteúdos de cultura, a rigor, tudo é cultura, a multirrede discursiva oferece caminhos para organizar as práticas de língua e discurso conforme diferentes acepções da noção de cultura, a saber, produção artística, científica e de outros saberes, modo de vida característico, civilidade e sociabilidade e reivindicação de identidade específica, minoritária ou marginalizada. Dito muito sucintamente, os componentes da multirrede discursiva são três, o intercultural multirrede discursiva que inclui territórios, espaços, momentos, a pessoa, os grupos sociais e o tratamento dos legados culturais. O segundo componente é o de língua, discurso e gêneros discursivos, no qual se planeja e se realiza o enfoque de formas do sistema fonomorfosintático de uma língua e seus funcionamentos enunciativos, bem como a consideração dos gêneros discursivos em foco. Cabe destacar que a consideração dos gêneros não é formalista, mas dialógica e processual. E o terceiro e último componente é de práticas de linguagem em oficinas multirrede discursivas e neste componente se trata do planejamento e realização de oficinas de leitura, escuta, apreciação auditivo-visual e de produção escrita, produção oral e tradução entre línguas ou transposição entre variedades e discursos de uma mesma língua. Os parâmetros sistemáticos da proposta multirrede discursiva, explicados e exemplificados no capítulo 1, funcionam como uma bússola que contribui para o estabelecimento de horizontes e práticas na educação linguístico-discursiva e cultural, como é também mostrado e implementado nos capítulos seguintes do livro. Passo a palavra agora a Taina Lopes, mestre e doutorada do IEL, membro do meu grupo de pesquisa e professora na rede particular de ensino do Estado de São Paulo, que é autora do segundo capítulo do volume. Olá, o meu capítulo é intitulado Literatura e Cultura na aula de português e língua materna, proposta multirrede discursiva em uma experiência didática no ensino fundamental 2. No texto, eu abordo o tema cultural da preservação ambiental, com foco na atividade da mineração. Mando como exemplo, o fio condutor do trabalho, o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Eu faço isso em um diálogo com respeito aos seus poemas que abordam esse tema, tema da mineração. Portanto, o meu foco esteve nos textos do gênero poético, e quanto ao tema de língua discurso, centrei minha reflexão nas figuras de linguagem, sobretudo a metáfora, em processos de adjetivação. Tais temas estão presentes na primeira unidade, com material didático para o sétimo ano, eleito para o Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2016, a partir do qual eu produzi as minhas discussões com propostas de complementação, que apliquei na referida série. Assim, com base nas minhas reflexões e no relato dessa experiência, eu procurei mostrar como, na abordagem da enunciação, o sentido discursivo faz a diferença nas práticas de leitura e escrita. Grata. Muito bem, passo agora a palavra aos autores do capítulo 3, Patrícia Fransone, mestre pela Unicamp e doutora pela USP, e seu colega da Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina, e o professor Germán Correa, ambos pesquisadores e formadores de professores. Professora Patrícia. Nosso capítulo, intitulado Ensino de Português como Língua Estrangeira, o Gênero Biografia em Perspectiva Multirrede Discursiva, abordamos, de um lado, a relevância de práticas de análise pré-pedagógica de materiais didáticos na formação de professores. De outro lado, e em contraposição à dispersão de numerosos fragmentos de um gênero ou a mistura não orgânica de gêneros, característica frequente de muitos livros didáticos, optamos por mostrar diferentes realizações de textos biográficos de personalidades da esfera cultural do Brasil, para sustentar nossa proposta de complementação. Com relação aos legados, consideramos a biografia do sociólogo Gilberto Freire, que aparece mencionada de forma aleatória na unidade do livro didático escolhido e, em função de diferentes perspectivas de enunciação e de posições institucionais distintas, de uma biblioteca, de uma livraria e de um órgão municipal, apresentamos biografias produzidas em diferentes territórios, Pernambuco, São Paulo e Portugal. Conferimos, desse modo, como funcionamentos discursivos diferentes constroem representações diferentes da mesma personalidade. Por último, para mobilizar a importância da figura do sociólogo enquanto legado cultural, consideramos pertinente apresentar critérios para abordar outros recursos de trabalho em sala de aula, como, por exemplo, a análise de outras textualidades, disponibilizando materiais audiovisuais com olhares diferentes sobre o perfil biográfico de Gilberto Freire. Grato! Passo a palavra à autora do capítulo 4, Silvânia Sieber, doutora pelo IEL, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem Itaú e Sul de Santa Catarina. Capítulo Proposta Multirrede Discursiva para Estudantes de Língua Portuguesa, do Ensino Médio, o Gênero do Crônica, é uma proposta de trabalho teórica e aplicada e nós elegemos como tema intercultural as noções de público e privado, uma discussão que julgamos necessária diante desse novo território virtual criado pelas mídias digitais, ampliando os espaços discursivos ocupados por professores e alunos. A discussão sobre essa temática foi deflagrada a partir de duas crônicas, A Carta do Achamento de Peruvaz de Caminha e Diários na Web de Valsir Carrasco, considerando que a crônica é um gênero muito utilizado pelos livros didáticos. Ao longo desse percurso de estudos, buscamos nos aproximar dos autores dos textos, dos leitores, dos professores e dos estudantes. Pensamos em questões que envolvessem as relações de sentidos entre esses sujeitos, o autor e leitor e as representações de suas identidades entre o espaço de produção do autor, a escrita, publicação e circulação do texto e o espaço do leitor em seus gestos de leitura, interpretação e produção de sentidos verbais e não verbais. Entendemos que o estudo do gênero discursivo pode promover uma articulação com o livro didático, bem como permitir que o aluno amplie a compreensão sobre crônica, um gênero que percorre diferentes períodos históricos e culturais, marcando produções em todos os tempos da literatura portuguesa e brasileira. O trabalho desse capítulo é resultado de uma experiência aplicada que foi realizada em uma escola pública de Santa Catarina e nos reforçou a compreensão de que a multirrede discursiva permite que os alunos e os professores realizem estudos discursivos que dialogam com seus interesses e com suas vidas e que o investimento em atividades para além do livro didático motiva a participação dos estudantes em atividades de produção e compreensão de textos tanto os escritos como os de imagem. Grata por toda a sua atenção. Passo a palavra à autora do capítulo 5, Yamil Carabassa, doutora pelo IEU Unicamp, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília. No meu capítulo, intitulado Subsídios para a Complementação Multirrede Discursiva de Livro Didático de Espanhol a partir de um conto cubano O Universo Feminino como Tema Cultural aborda o tema cultural da mulher em sua relação com o trabalho. Para isso, me concentro na produção da escritora cubana Milene Fernandes Pintado. Especificamente, realizo uma análise pré-pedagógica do conto Anedonia em função da complementação de uma unidade do livro didático de espanhol Aula Internacional, utilizado em contexto universitário especificamente. Nessa análise, seguindo a proposta multirrede discursiva, problematizo a construção discursiva de contradições e estereótipos em representações e também em autorrepresentações da mulher e seu trabalho nos discursos literário e cotidiano. Sempre em relação muito estreita com os recursos de indeterminação que são recorrentes nesse conto. Tudo isso seguindo um enfoque enunciativo e discursivo da linguagem. Nas práticas discutidas no capítulo, mostro que existem outras possibilidades de representar sujeitos mulheres em relação conflitante com a maternidade, com o trabalho e com seu entorno familiar e amistoso, para além das imagens cristalizadas do discurso cotidiano e também do discurso pedagógico do livro didático. A literatura aqui deixa de ser um mero assessório para se tornar crucial na compreensão de como o linguístico está diretamente vinculado aos efeitos de sentido e aos processos socioculturais. Obrigada. O capítulo 6 é de autoria de David Bueno, mestre e doutorando do Giel, professor da Rede Particular de Ensino de São Paulo e em cursos de extensão universitária. A síntese do seu capítulo será feita pela colega Tainá Lopes. No seu trabalho, David enfoca o tema cultural das cidades e megalópolis latino-americanas e discute uma experiência didática realizada em curso de espanhol fora do âmbito oficial da educação. Ele complementa o livro didático utilizado no curso com poemas colombianos e, assim, enriquece a aula com conhecimento sobre poesias e poetas hispano-americanos, tendo como base a definição de cultura como produção artística na aula de língua espanhola. Dessa forma, em sua experiência, a MRD lhe permite sistematizar a problematização do discurso turístico standard sobre as cidades e a vida urbana, mostrando conteúdos que esse gênero esconde ou distorce. Esse foco na dimensão cultural não diminui a atenção dada pela perspectiva da MRD aos temas de língua-discurso. No caso desse trabalho, as construções com verbos de existência. Por fim, o confronto com outros gêneros discursivos sobre a cidade, como os gêneros acadêmicos, permite também sensibilizar os alunos sobre a construção de diferenças enunciativas. Grata. Passo a palavra, autora do capítulo 7, Ana Emília Fajardo Terbi, mestre pelo IEU Unicamp, doutora pela USP, professora do Programa de Postraduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília. O título do meu capítulo é O Ensino de Inglês na Perspectiva da Proposta Multirrede Discursiva, o Estágio Supervisionado em Formação. Baseando-me em minha trajetória como professora de metodologia de línguas estrangeiras modernas, analiso planos de aula e narrativa de professores em formação no DF, em escolas públicas. Além de discutir as diferenças epistemológicas nesses planos de aula, considero relevante que não seja ignorado outros fatores, como o fator sonoro das aulas. Detive-me sobre o sentido do barulho, algo mencionado nas narrativas no ensino público. Acredito que se deva trabalhar formas de neutralizá-lo, por exemplo, incluindo nas aulas textos literários e musicais. A importância de se focalizar a dimensão sócio-discursiva é um tema recorrente no meu capítulo, e por isso mesmo gostaria de mencionar a questão da gramática nos planos de aula. Muitos planos de aula focalizam excessivamente o uso da gramática. Ela é importante, sim, mas em seu devido lugar. A morfocintase abordada deve ser sempre em função da dimensão semântico-cultural. Concluímos, a partir do dito, a importância de se suplementar a aprendizagem de língua estrangeira em seu aspecto discursivo, com poemas ou músicas. As escolhas, neste capítulo, tematizam o barulho e dão oportunidade de se falar sobre ele. No meu capítulo, C.C. Winters traz um pequeno poema sobre o barulho para que a sala de aula possa discuti-lo, e também trago a canção americana de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, para dar a ação pedagógica à sua dimensão semântico-discursiva-cultural. Muito obrigada, muitas saudades da Unicamp. Bom, e no último capítulo, escrito por mim, Desconstruindo Estereótipos Culturais, Análise e Complementação Multiretiva Discursiva em livro de inglês, abordo a problemática da estereotipia cultural em livro didático com uma unidade, ao abordando uma unidade intitulada Brasil, Nosso Povo, Nosso País. Inicialmente, no capítulo, faço considerações conceituais sobre as noções de estereótipo e clichê, e, na sequência, sigo os parâmetros da proposta multiretiva discursiva para analisar a referida unidade. A partir de um blog reproduzido no material didático, mostro também o passo a passo que um professor pode fazer. Por exemplo, escrevo o tipo de pergunta a ser feita em buscadores da internet para construir uma rede textual discursiva em diferentes mídias que complementem de modo enriquecedor a unidade. Discuto também as práticas que podem ser realizadas para mobilizar uma noção de gênero discursivo que não enfoque só de forma textual, mas que leve em conta as diferentes esferas sociais de produção discursiva. Os temas que existem na unidade correspondem a diferentes acepções de cultura e dizem respeito aos âmbitos de alimentação, entretenimento, moradia, esportes, costumes e sociabilidade no Brasil. A rede complementar de textos e vídeos construída e implementando a multiretiva discursiva inclui legados culturais de diferentes âmbitos, como da música popular brasileira e de outras manifestações expressivas, tais como o gênero poético. A inclusão de numerosos exemplos do capítulo tem a finalidade de pôr em evidência a contribuição que uma abordagem multiretiva discursiva pode trazer, tanto para expressão verbal como para ampliação de conhecimentos e, no caso do exemplo, para desconstrução de estereótipos culturais. Com nosso agradecimento a técnicos, a todos os que trabalharam para a edição do livro ou para a produção deste lançamento, encerramos aqui esta sessão de lançamento do livro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.